Eu nunca, eu nunca estive, ah, também nunca respondi isto, eu nunca estive três dias sem tomar banho. Ah, já. Tu nunca estiveste? Pá, que me lembro, não. Eu já, festivais de verão e quinta. Sim. Já estiveste, Lena? Todas as semanas. Eu vivo com quem? A resposta a esta pergunta é terça, quarta e quinta. Eu vivo com quem? Dives com quem? Muito bem. Tu já estiveste três dias com esse arzinho limpinho? É verdade. Não sei agora, sabes, está uma vida até os vinte e uma vida com os vinte. Ah, às vezes é sá. Exatamente. Muito bem. Eu nunca acordei sem saber onde estava. Há aqueles segundos, não é? Exato. Todos. É unânimo. Não, não. Quer dizer, não conta bem. Não, não. Ou Edson já acordou sem saber onde estava? Já, mas é mais por acordar assim, acordar desnorteado assim. Por jeito. Quem sou eu que faço o quê? É, não, não, não. Foi mais de acordar assim, ah, o que eu estou fazendo, onde eu estou e tal. Ah, sim. Eu nunca, não posso fazer nada disto. Isto é horrível. Então, isto é ótimo. Eu nunca andei à porrada. Porrada, puxada atrás. Como é que é? Porrada. Eu nunca andei à pancada. A bater? Sim. Sim, isso. Eu já. Não, eu já. Tu já. Já andamos todos? Claro, mas que vida é tu? Como não? Desculpem. Onde é que tu andaste? Tu já andaste à porrada? Não. Mas assim, já deste um murro a alguém? Ah, é. Sim. Não. Mas assim, não é a porrada que os meus irmãos, claro. Mas eu não sei quem é que me está a ver as três. É melhor estar calada. Irmãos não conta? Irmãos não conta? Não, quase irmãos. Eu sou filha única. Já andaste à porrada? Já, já. Já? Mas lembras-te quando? Claro que não lembro, mas não posso contar. Mas foi o Vasco mais ou o Desco mais? Não, dei mais. Alguém me estava a dar e pensei assim, mas a pessoa não cai, não vou dizer que... A pessoa não cai no chão como nas filmes. Exato. É o Cidio. 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 Exato. Uma vez três barantes. Você já andou a pancada, Ed? Não, mas eu já... Quando você falou do soco, realmente não. Eu nunca dei um soco a ninguém. Nunca tive essa coragem, não. É. E nunca... Tem que provar, né? Até se vir. Mas em colégio, muita tapa, né? Muita... Muito empurrão. Tapinha não dói, né? É, tapinha não dói. Tapinha não dói. Eu nunca rapei os pelos do peito. Vê se reparem. Eu vou explicar. Eu vou explicar porquê. Porque eu tinha um enorme... Oh, senhoras. Vocês nunca tiveram aquele pelo enorme? Uma pessoa não sabe de onde é que veio e o que é. Oh, Lena. Estás-me a ouvir. Desculpa. Nunca ninguém aqui... Uma senhora teve um pelo enorme que nasceu e vocês perguntam. Mas quem sou eu? Toma nós. Portanto, sou a única que rapeia os pelos no peito neste... Está a ser. Está a ser... Eu nunca fiz nudismo. Ah, não dá. Já fizeste? Desculpa lá. Uau. Desculpa. Assim com tudo a badalar. E tu também, pelos vistos. Eu também. Até estávamos juntas. Nós já fizemos nudismo juntas. Certamente que sim. Já não nos lembramos. Certamente. E vocês não vivem a vida, não é? Não. Nunca fez nudismo? Nem você. Num banho de mar nu? Nada? Nunca? Mas isso não conta, não é? Banho de mar nu é uma coisa muito boa. Nós pensamos em nudismo e ir para a praia e ter toda a experiência, não é? Deve ser isso. É verdade. Oh, Lena, tu fazes nudismo, não é? Não. Agora já não. Agora eu já não vou à praia. Já não vais à praia? Não, não, não. Já não. Porquê? Porque não me apetece. Pois está bem, está certo. Eu nunca... Isto é tão parvo. Eu nunca calcei saltos altos. Só... João Supena! Eu tenho que dizer que sim, porque eu sei que há testemunhas que me viram, portanto... Em que situação é que tu calçaste saltos altos? É o teu chefe. Era quando era. Era quando era. Foi no canaval de torres. Não. Seria melhor, mas não. Nós tínhamos umas festas até mal divertidas. Sim, muito divertidas. Eu acho que vi isso. Talvez não tão divertidas como se pode levar a querer dizer isto. Sim, sim. Mas sim. É um facto. Sim, em público. Muito bem. Eu nunca... Tens algum eu nunca que queres fazer? Não, mas tenho vídeos desse do João dos Saltos Altos. Não. Tu tens vídeos do João dos Saltos Altos? Vamos ver. Não sei se os consegui encontrar. Ora bem. Eu nunca trabalhei com álcool a mais no sangue. Eu não me lembro, portanto é possível. Mas tipo trabalhar, trabalhar... Agora mesmo. Eu gosto da pergunta da Birgitta. Mas tipo, trabalhar, trabalhar? Trabalhar mesmo. É assim, álcool a mais no sangue é qualquer álcool. Eu acho que não. Porque eu fico sem conseguir falar. Tu já? Não sei, não me lembro. Não posso garantir que não. Essas duas nunca. Ou seja, já? Claro. Tipo assim, é nudismo, mas sem virita. É isso? Nudismo, mas sem álcool. É isso? Muito bom. João Cepeda, tu também já trabalhaste com álcool a mais? Já, já, muitas vezes. Já fui trabalhar também ainda sob o efeito do dia anterior. Acho que sim. Acho que sim. Quem é que tem álcool a mais neste momento? Obrigada. Eu? Tu já trabalhaste com álcool? Não tinhas ninguém? É que eu fico um bocado baralhada perante a audiência e assim, quer dizer, não sei. Tu és a bad girl daqui a 15 dias daqui. É isso? Ninguém diria. É assim, para trabalhar, trabalhar. Não dá para ir trabalhar com álcool, não é? Muito bem. Mas só ir lá e dizer olá bom dia às pessoas? Se calhar... Claro, claro, claro. É preciso. Eu nunca estive algemado, seja em que situação for. Nunca estive o quê? Algemado, com algemas. Too late. Ela tinha um eu já. Desculpa, ninguém. Sim, era daquelas com pelos. Não, mas vocês estão a mentir. É impossível. Tinham pelos assim, eram fofinhas, tigressas. Nenhum de vocês alguma vez esteve algemado? Não. Não. Eu também não. Não me percebi. Claro, claro. Vamos fazer o último que é para irmos ouvir o app. Eu nunca tive vontade de sair de um programa em direto. Fónix, todas as quintas-feiras. Desculpa. O app é peritório. Eu quero tanto ouvir essa história. Por favor. Eu já saí, não posso contar, mas eu já saí. Você já saiu de um programa em direto? Já, já. Uma coisa normal assim. Era um programa no Brasil. Estava longo. Eu já tinha feito tudo o que eu tinha para fazer. Estava enorme. Estava chato. Bicho, quando deu o comercial eu... Eu dei uma saída rápida assim. Me engrimotou. Ui, que gostou. Deve ver a sua falta. É um programa famoso. Não posso falar, mas é um programa famoso que deu uma saída. E um outro colega da música, que eu não posso entregar essa pessoa também. Porque eu estou me entregando. Correto. E eu falei, bicho, vamos embora? Aí ele falou, vamos. Falei, cara, vamos embora. Porque, tipo, tá rolando não sei o quê. Não sei o quê. Gente caindo na água. Tem nada a ver com nada. Deixa eu ir embora. Gente caindo na água. É, é, é. Era junto do Galizu. Menos o Ai os Homens. Exato. Ai os Homens. Ai os Homens. É verdade. Tu já saíste alguma vez no programa em direto? Não, mas já. Já tive vontade. Já tiveste vontade. Quem é que está com vontade de sair agora, por exemplo? Eu. O nosso próximo momento. É verdade. Mas vou-vos já tirar essa vontade de sair agora. Eu também.